Vagam! Mundo! Bom galera, voltamos aqui com o seu com o nosso GTA Se você não deixou sujar ainda, já deixa aí e vambora, né Cris? É, mano, eu não sei que pista é essa aí mas ó, vai fazer! Tem um cara ali com a roupa igual a minha que eu tinha antigamente, olha só Eu tô vendo aqui do meu lado Agora souando de terno Agora subiu na vida, né? Que isso, rapaz! Se você ver um cara de terno na rua, pode ser eu Não sei Ou o Ritman Ou o Segurança Ou o Empresário Ou um piloto de... como é que é? Não, pô! Como é que é aquele piloto lá, velho? Táxi lá? Uber? Pô, você me confundiu Perdi o boost aqui Caraca, olha essa bagunça, velho! Puta que pariu Tô vendo que essa coisa aqui vai ser triste Caraca! Que pô é essa? Sai daqui, gente! Pô! Nossa! Olha o cara passou, só vê a galera passando com a mãozinha pra cima, mano Pô, qual que é a sua cor, Cris? Sou prata! Plata! Provo! Puta que pariu, velho! Tá muita bagunça aqui, velho! Olha ali! Olha todo mundo! Ah, velho! Ai, eu tava com o Cris tava de novo! Nem vi, mano! Sentava no bololô ali, velho! Ok, vamo lá! Tô em décimo sétimo! Eu tô atirando! Os caras querem saber! Que porra é essa? Vai entrar todo mundo lá dentro desse buraco? Ai, meu Deus do céu! Quero saber o que é o Demon Eye! Ah, moleque! Tô vendo o Demon Eye! Nossa! Era um negócio gigante, Cris! Ai, meu Deus! Eu quero... Eu quero tiro o Eye! Ai! O olho do demônio! Porra, mano! Parei de me... Nossa! Os caras não podem me bater, velho! Pô! Isso aqui é... Como é que chama que negócio tem nos parquinhos lá, Cris? Rola gigante? Não! Botei a russa? Andando de carrinho lá, batendo um no outro! Carrinho bate-bate? Isso! Pô! O nome de alto salto! Não! O nome de alto salto diz aí! Carrinho bate-bate! Tem muito nesse negócio aí! Pô, cara! É? Sim! Inclusive... Inclusive, quando eu fiquei adulto, tirei carro, então eu bati muito também! Tu achava que tava no barril bate-bate! Toma tiro aí, vagabundo! Toma tiro! Bomba! É minha hora de jogar uma bomba! Toma uma bomba! Duas bombas! Ai, meu Deus! Olha... Três bombas! O carro com pneu blindado, ele não roda quando alguém dá tiro não, velho! Ah, gente! Tô só personalizado aí, ó! É... Olha aí! Tô chegando no bagulho, hein! No anel lá, hein! Tô no anel aqui também! Acabei de subir nele! Acabei de jogar uma bomba aí perto do anel! Olha isso, velho! Ai, meu Deus! A câmera bugou! A câmera bugou! Eu não tô entendendo nada! Ai, jogaram uma bomba, mano! Ai, eu caí! Bem na subida da bomba! Que sacada bomba, ó! Nossa! Vai ter que se usar esses nitros, velho! Sério? Eu acho que sim! Porque o meu carro começou... Eu não sei o que aconteceu! Eu acho que eu bati na quina! Eu vou em primeira pessoa dessa dele! Ai, Cris! Ai! Tá cheio de carro parado aqui! Irra! Nossa! Quase que eu roubei! Ah! Tem que roubar! Quanto vindo, velho! Nooo! Será? Eu acho que sim, mano! Pô, sai daqui, gente! Puta que pariu, mano! Agora ferrou, hein! Agora ferrou! Todo mundo empacado nesse negócio! Vai ser tenso! Capotei! Pô, eu entrei em... Eu tava sexto quando eu cheguei aqui! Agora eu não tô mais! Opa! Entrei em primeiro, Cris! Por alguns segundos! Pô, o cara tá pegando todos os nitros! Como assim? É! Já pega e já vai soltando! Filha da puta! Pô, cara! Que isso! Meu Deus! Olha que andaí do nitro no ar! Puta que pariu, mano! Isso é lugar pra jogar uma bomba sem combate! Chega de bomba, porra! Ok! Tô subindo! Como que você fez essa magia? Ai, não! Vai! Tem paraquedas! Tem paraquedas! 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 Ah, não tem, velho! Porra! Se tivesse um paraquedas ali ia ser bom! Não, cara! Sai daqui! Vamos lá! Agora vai! Roubei! Uhuu! Eu vi! Eu vi! Yeah! Baby! Falou! Galera! Adivinha quem é o primeiro? É o Chris! Sem roda! Ah, não! Eu ia roubar, velho! Tava tão retinho! Vamos, galera! Vou dizer alguém pra roubar! Galera de cowboy! Galera de pia! Como que é essa música aí, mano? Roubei! Oh! Não tem terceiro, velho! Alguém conseguiu roubar também! Ih, mano! Corre, Chris! Errou! Ó, tá vindo um cara! É o Jean! Jean passando pra lá! Eu vi! Eu vi você! Eu vi você! É você, malherde! Olha lá! Ó! Você é o rei do aeroporto? Será? Não sei! Será o rei do aeroporto? Jean tá exclusivo! O rei do aeroporto! Rei do aeroporto! Amor o voto dele ser! Rei do olho do demônio! Rei do olho do demônio! Nossa! Bonito esse nome, hein! Ó! É! Ah, não! Passei pela primeira bomba! Ela explodiu! Nossa, velho! Eu não sei como... O carro é só um tranco assim! Beleza! Tô chegando de novo aqui no anel! Vamos ver agora! Pô! Se você conseguir roubar rápido vai ser nice, hein! Se você conseguir rápido vai ser nice! Vai, galera! Vai! Isso! Vai! Eu espero vocês irem! Pode ir! Não tenho pressa, não! Só peguei o nito aqui pra garantir! Tá pressa! Calma! Pô! Para de tirar a bomba arrombada! Tranquilo! Ai, meu Deus! Pô! Anda pra caramba nesse aeroporto, velho! Uh! Pode atirar à vontade! O tiro só funciona se acertar meu corpo! Ó, gabundo! Ó! Já tá na minha frente ali, velho! Como assim? Eu tô em terceiro aí? Como é que eu tô na sua frente, Cris? Sei lá, mano! Você que tá ali atrás? Tá atirando? Não! Achei que era você na minha frente, mas não é não! Vou colocar a bomba aqui então! Ah, velho! Não! Não dá ré, não! Filho da puta! Sai, caralho! Deixa eu ganhar! Não, não! Tá vindo uma galera! Fudeu! Rouba de ré! Rouba de ré! Ai! Não foi! Tô chegando de novo nessa espiral! Vai, 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 vai! Será que já tem isso aí? Ó o Cris aqui! Ah, não! Já me passou! Vai roubar de pideira! Você é o... Giladão expert! Pô! Prende com mestre! Olha aí! Não! Não! Já vai conseguir sem esquema! O cara atirando pra trás, mano! Para! Alguém me ajudou! Conseguiu? Roubei! Ah, não! O cara bateu na minha bunda e me mandou pra cima do checkpoint, velho! Ah, o cara me bateu na bunda agora e me jogou pra banda! Pra longe! Puta, mano! Será que é muito difícil fazer? Tô quase pensando em fazer esse negócio! Se você não pegar os nitros, você vai cair no... Você vai perder velocidade no meio do loop! Sai, sai! Sai daí! Não conhece as regras? The rules, brother! Olha a manha do Cris! Uhul! Pô, sua manha é melhor que a minha, hein! Viola de primeira! Segunda! Dobradinha! Dobradinha! Olha aí, rapaz! Caraca, moleque! Uhul! Aí sim! Tá lá com o mundão!